Eu estou muito feliz porque hoje a Assembleia Legislativa, com praticamente uma votação unânime, deu um passo para o fim da aposentadoria especial dos deputados estaduais. Quando protocolei o projeto aqui na casa, muitos achavam isso impossível, pois aconteceu a partir da mobilização de muitas câmaras de vereadores, você que assinou abaixo-assinado, que compartilhou nas redes sociais, que denunciou esse escândalo. A mesa diretora, a partir desse projeto, autoriza que se devolva, inclusive, o valor que o parlamentar depositou e ele volte a ser contribuinte para o INSS, como é toda a classe trabalhadora. E nós, deputados, não podemos conceber esse serviço prestado como uma profissão. É inadmissível, no momento que se ataca o direito à aposentadoria da classe trabalhadora, quem está ocupando função pública, ser privilegiado dessa forma. Só tenho a agradecer para quem nos apoiou, teve coragem, determinação, para limpar, eu diria limpar, essa mácula da imagem do Parlamento gaúcho. Um grande abraço, muito obrigado pelo apoio.